Daqui a pouco tem um grande jogo prometido pra você na tela da EA Sports. Vamos juntos! Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos no campo e na cabine. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo o amigo e ótimo comentarista Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. É Barcelona contra a Real Sociedad. Vamos ver o que os técnicos prepararam pra gente hoje. Eu espero um grande jogo. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol ter Stegen, Ronald Araújo tá pronto pra jogar com Inigo Martínez na zaga. João Félix tá escalado com Rafinha, um de cada lado. E Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque. Tá aí a escalação da Real Sociedad pra você. E a bola saiu pela linha lateral. Toque no Merino. Bola com Oi Arzabal. Bom desarme na defesa, sem falta. Já passou de passagem. Mas não passa pela cobertura. Quem tem amigo tem tudo, trabalho em equipe. Hoje o matador Lewandowski tá em campo. Obviamente a gente vai ficar de olho nele, Caio. Ele tá metendo muita bola na rede, Vilani. Foram quatro gols só nas últimas três partidas. É bom a zaga adversária ter vindo preparada. Meirino. Tem espaço, dá pra descer. Milagre! Defesaça fantástica! Rafinha. Vantagem. Continua no lance o Barcelona. Aí o Cancelo. Chega pra desarmar da área. O árbitro preferiu dar vantagem. Segue o lance. Vai pra cima. Deixe a marcação falando sozinha. Pega o goleiro. Boa defesa. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Tira o escanteio pra longe. João Félix com a bola. João Félix. Bela defesa. Espalma pra longe. Escanteio. Lá vem a cobrança. Cobrou na área. Fica no goleiro. A cabeçada não saiu como ele queria. Facilitou pro goleiro. Pegou mal. Vão se aproximando da área. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Lenormann. Merino. Merino. Faz o desarme. O lado do campo tá aberto. Desce o Barça. Atenção. Bola cruzada. Pra trás. Daqui. Oiar Sabao. Intercepta. Merino. Sem problemas para o goleiro. vai carregando. Vai carregando. Vai carregando. Dá pra tocar. Vai carregando. O Barcelona vem pro ataque. Desarme na moral. Desarme na moral. Sem cometer o pênalti. Que maravilha. Foi falta. O árbitro aplica a vantagem. Vamos pro jogo. Chega. Faz o desarme. Arremesso. É. Pra quem achava que ia passar o batido. Olha só. Veio o cartão amarelo. Com ela, Gundogan. Olha isso. Olha o gol. Vai bem. Faz a defesa. Escanteio pro Barcelona. Tentando pular a frente. Isola. Tira bem dali. É agora. Pro gol. Pega o goleiro. A defesa recupera a posse de bola. Gundogan. Direto pro gol. Bela defesa. A bola de endereço. Tava faltando chance pra passar a frente no placar. Mas caiu o escanteio. A torcida acordou. Defende sem muitos problemas. Ele desce pro ataque na moral. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Tá aí. O apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Autoriza a arbitragem. Bola rolando. Vamos pro segundo tempo. Sobra espaço pro Barcelona jogar da beira do campo. João Félix. Gol! Pra meter fogo no jogo. Pra abrir o placar. João Félix é o nome da emoção. Aí dá pra ver que a defesa não teve chance. Passou muito bem pela marcação. E depois de um lance desses, seria um pecado não sair o gol. Perino. Para remetir. Retomada a posse de bola. Bom corte na área. Ele desafoga tudo. Inverte o jogo. João Cancelo. Corta pra dentro. Vai pra cima. Vem com a batida pro gol. Gol! O time pega o embalo. Vai merecendo a vitória. Segundo gol seguido. A bola foi no canto que tava coberto. Era uma bola que dava pra pegar. E digo isso sem tirar nenhum mérito da finalização. Dá pra ver que o técnico tá irritado. E com toda a razão, o time tá perdendo. E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Merino. Toque no Merino. Vai pra Zubmendi. Braz Mendes. Avança bem. Ganha campo. Toque no Merino. João Félix. Rouba a bola. Na boa, na moral. Na defesa. Sobra campo pra jogar. Dá pra puxar o contra-ataque. Cortou, pressão no ataque. Merino. Cruzou no meio da área. Mandou pro alto. Tirou dali. Faltou a tensão. Perdeu a posse. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Zubmendi. Chega bem pra roubar a bola. Sem falta. Esse é João Félix. Cruzou. Bola mais longa. GOOOOOOOL. De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. GOOOOOOOL. 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 Recomeça o jogo. E o Barça vai dando um chocolate. Vai abrindo 3 no placar. João Félix. Bola longa. Segunda trave. Zagueiro isola o perigo dali. O árbitro para a jogada. Marca falta do jogador do Barcelona. Jogo está parado. Jogo está parado. Árbitro autoriza a alteração. Entrará em seu lugar com o 21, André Silva. Esse é João Félix. Erro do João Félix. Perdeu a posse. André Silva. Atenção. Tem chance de contra-ataque. O contra-ataque avança. A pitom e a pênalti. Vai levar cartão. Parece que não. Parece que não. Fica por isso mesmo. Eu achei que era para cartão, Vilani. GOOOOOOOL. Pênalti bem batido. Bola para o fundo do gol. Vilani, dá para ver que o goleiro se enganou completamente. Estava convicto que essa bola viria no meio do gol. Errou, né? No fim, a cobrança foi fácil. João Félix com a bola. Sobra campo. Dá para avançar. GOOOOOOOL. Mais um. Mais um. São três de vantagem. Que arrancada sensacional. A marcação foi dando... Pássio, ele foi achando o caminho, mostrando habilidade, passando por toda a defesa adversária até botar a bola no fundo das redes. 4 a 1 do placar bola em jogo. Com a bola, Ferran Torres. Mandou para o gol. Passa que passa pertinho da trave. Que bomba! Vai para a Zubi Mendy. André Silva. Está aqui. Arrisca para o gol. Salta o goleiro e faz a defesa. A defesa recupera a posse de bola. Toque no merino. Quero ver, é para fazer! Gol! Apesar da goleada, estão sendo amassados. Ainda assim, com dignidade até o fim. Linda jogada individual. Ganhou o campo, invadiu e marcou. Liso. Rápido. Passaram o sabonete no menino, Caio. Conduziu com categoria. E aí teve tranquilidade para finalizar. Belo gol. Oiar Sábal. Chega bem para roubar. Pirada de jogo. Recebe Pedri. A galera pede. Tem que bater. Defendeu. Olha a sobra. arrepia, atira dali. Está acabando. 43, segundo tempo. João Cancelo. Ferran Torres. Recebe Pedri. E agora Pedri! Para fora! Que canudo foi esse? Botou muita força. Era mais precisão dali. Até passou perto. Mas nessa distância, tinha que ter feito o gol. Lenormand. Segue o jogo. Árbitro da lei da vantagem. Oiar Sábal. Fim de papo com vitória do Barcelona. Essa vitória por dois gols hoje, foi a recompensa pelo que eles apresentaram em campo. Eu gostei da atuação do time. Também.